Vem o Marinho, olha o cruzamento, tiro! Foi campeão da Liga Nacional de 2017. E olha, se você quiser mandar, olha aí a equipe do Jack, vem com o Éder, fundo de quadra, cruzamento pra trás, um chute que defesa do Pá. Marinho, também no lance do Rafinha, né, que o Éder Lima ajeitou essa bola pra trás, ó, isso vai ser uma tendência do jogo. Olha o chute! Gol do Joinville! Você já me contou essa história aí. Toda vez que eu desfilo, vou mal. Olha aí a vacilada, perde o gol, eu achei que foi falta no Éder. Com a imagem, o jogo recomeçou depois do tempo. Ih, rapaz, o Vitinho escorregou. Ele levantou, bateu pra fora! Bola no fundo de quadra, evolução pro Rafinha. A bola chega aqui no João Silveira, tentou aqui pela ala direita, olha o chute, que golaço! Gol do Joinville! Segundo tempo. Tá mesmo, viu? Olha o Murilo, ó. Bola pro Fernandinho, vamos ver o que ele vai fazer. Tocou por dentro, pegou de volta! Que defesa do Deivão! A bola ainda volta, Murilo, olha o chute! A bola vai pra... A bola chega no Deivão. Deivão toca a bola aqui pro Rony. Ixi, Maria, acabou perdendo. Olha o contra-ataque, saiu o Deivão, cruzamento! Gol do Tubarão! Olha de novo, mas que vacilada! Vem a equipe do Tubarão, Dentinho. Ih, rapaz, perdeu! Olha o João Silveira, fez a fita, bateu, defendeu, Palhari! Aí o Marinho pra cobrança. Olha o chute, gol! Laço do Tubarão! Marinho, honra, camisa número 25. Toda essa encenação deu certo. Tô aí, né? É, eu sei. Olha o japonês, cês viram aí a camiseta do homem. Olha o chute, que defesa do goleiro! Deu em cima da marcação. A bola sobrou ainda, João Silveira. Tentou fazer o cruzamento. Agora sim, entrou fundo de quadra. Cruzamento! A bola foi desviada. Tem o Deivão, ó. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele prefere o toque aqui pela ala esquerda, hein, Paulinho? Aí, ó. Tentou o Hernani. O cruzamento! Gol! Dojo em Ville! Passou pela bola. Olha o Marinho. O toque pro Murilo. Chute! Gol! Do Tubarão! Tentou! Tentou!